Esse sorriso no rosto, Mário, boa tarde, é porque tem muita oferta, a gente já fica assim doida pra economizar, vou te dizer, tá afim de economizar, estava assim, sonhando por aquele momento exato pra trocar de carro, ah, esse momento chegou somente neste sábado, um mega dia Chevrolet, eu estou aqui na Chevrolet Autopeças, olha como a loja tá linda, cheia de produtos pra você, e eu quero mostrar, porque essa é a mega chance, mega dia, mega chance, mega oferta, mega tudo pra você aproveitar somente nesse sábado, viu, mostra aqui, Thales, olha esse Onix aqui, linha Onix 2025, a partir de R$ 79.990, com usado na troca, viu, olha como ele tá lindo, entrada, mas taxa zero em 24 vezes, eu disse, usado na troca, taxa zero e pagamento facilitado, é pra sair daqui, ó, de Chevrolet zero quilômetro, quando eu falo Chevrolet zero quilômetro, meu filho, eu tô falando de qualidade, tô falando de robustez, vamos falar de, olha quanto carro lindo tem aqui, vamos pra Tracker agora? Quer ver, olha que veículo maravilhoso, linha Tracker, ó, prestação, você não vai acreditar, olha que carro mais lindo, linha Tracker, toda linha Tracker, a partir de R$ 119.990, a partir de R$ 119.990, versões com taxa zero em até 36 vezes e usado com até 100% da tabela FIP, o Mega Dia Chevrolet, olha que carro lindo, é, gente? O Mega Dia Chevrolet preparou ainda uma super promoção pra você e pra sua família, ó, vem pra cá, vem pra cá, Thales, que eu quero convidar você, eu quero te convidar pra esse Mega Dia Chevrolet apenas amanhã, aquele momento pra você vir com a sua família, pra você curtir, vai ter espaço kids, vai ter degustação de cachaça extrema, tem música, muito mais, e sabe o que também? Tem deliciosas, tem deliciosos cortes do cor de carne, do corte 84, o que que você tá esperando? Vem-se embora pra cá, Mega Dia Chevrolet a partir de, apenas amanhã, né? Apenas amanhã, dia 20, e com veículos lindos pra você aproveitar, então faça isso, venha-se embora, Espacial Autopeças, tá linda, esperando por você e, claro, por toda a sua família. Então vem-se embora, vou ficando por aqui, já vou aproveitar, viu, Mário César, vou aproveitar todas as ofertas, vem pra cá, a gente tá aqui na Nascimento de Cacho, beijo, gente! Beijo, Priscila de Souza!